O GRANDE GALADÃ Vamos com Jesus, Ele nos conduz ao Seu Reino de Amor. Marchemos com valor a Pátria Celestial, o nosso Rei nos dará a glória eternal. Oh, vamos combater e pela fé vencer o tentador que nos quer para o mal levar. Sigamos ao Senhor com todo o fervor, só Ele tem armas que nos fazem triunfar. Vamos com Jesus, Ele nos conduz ao Seu Reino de Amor. Marchemos com valor a Pátria Celestial, o nosso Rei nos dará a glória eternal. Mistérios celestiais, riquezas eternais, Jesus o Rei por amor nos desvendará. Felizes, pois nos céus seremos junto a Deus. Naquele lar nosso coração jubilar. Vamos com Jesus, Ele nos conduz ao Seu Reino de Amor. Marchemos com valor a Pátria Celestial, o nosso Rei nos dará a glória eternal. Vamos com Jesus, Ele nos conduz ao Seu Reino de Amor.